O efeito espelho se vê aqui, olha, começa a ver o reflexo do abajur, o reflexo da porta lá de trás e ainda mais este aqui, pior ainda porque ele começa a mostrar tudo e a cidade vai desaparecendo, né? Isso é uma luz ainda durante o dia. Então a varanda no máximo é isso, lembrando que é um lugar de relaxamento. Esse estar que eu mostro aqui agora, que é o estar, a gente chama o lugar onde você pode pôr um terraço descoberto, com cadeiras, fazer um aperitivo, alguma coisa no jardim. Eu pus esse daqui porque ele é muito difuso, esse jardinzinho é bem, bem difuso. E não é tão interessante assim por ser tão difuso, mas reparem que aqui tem bambus, né? E o bambuzinho não é do tipo que eu falei, porque esse é um bambu, outro tipo, não é moçô, mas é um outro tipo que é mais parrudo, né? Se ele fosse vazado era mais bonitinho. Mas se tivesse um pouco mais de intensidade em algum lugar aqui, essa arvoretazinha podia estar mais intensa. Já daria um ambiente mais interessante. Mas o lugar de estar é muito confortável para as pessoas jantarem e fazerem um aperitivo. Então, aqui no caso, que é típico, hoje em dia está muito na moda fazer essas lareiras no meio do jardim, né? Só que as pessoas esquecem que fogo é fogo, né? Não é esse foguinho de fogareiro, não, né? Esse foguinho de fogareiro azul não esquenta nada, é feio e não serve para nada, porque não dá essa tonalidade agraçável que dá o fogo, né? Então, precisa ser fogo de fogueira mesmo, né? Fogo de madeira. E é muito confortável porque todo mundo gosta de uma luzinha dessa, tomar um vinhozinho, né? Falar bobagem, fazer... Depois eu preciso repetir. Outro ambiente de estar que tem luz na parte traseira, bem difusa, que é muito confortável. Principalmente por uma espreguiçadeira como essa aqui. Essa fotografia não vou comentar porque está cheia de manchinhas, eu detesto as manchinhas. Mas, enfim, estou falando só da área de estar na parte inferior. Agora, solução que eu gosto muito, né? Eu tenho minha parte cafona, né? Que gosta de lampadinhas, né? Adoro lampadinha. Sabe, lampadinha do Nordeste, festa de largo? Adoro, adoro festa de largo. Nossa, acho tudo lindo. Mas isso aqui é uma festinha de largo trazida para uma situação muito confortável, que é uma mesa de refeições no jardim, né? Então, é uma coisa muito simpática. Agora, completamente diferente desse brancura, dessa brancura, que a noite é horrível, porque ela faz uma mancha na noite que não tem nada a ver com a paisagem em torno, né? Não estou comentando a iluminação, não, mas eu estou falando que o piso branco é muito ruim. E o fuscamento aqui também é horrível, porque toda essa luzinha manchando o piso, manchando a mesa, manchando a escada, é muito desconfortável. Luz de contraste de fuscamento à noite é horrível. Por isso, a gente deve evitar o fuscamento sempre, né? Eu fico falando isso porque parece aquela velha que fala olha, esquece as águas. Olha, esquece as águas. É ruim, né? Mas as pessoas lembram depois, né? E aí